Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Vida de Casada E o vídeo de hoje é um vídeo diferente porque vai ser um vídeo de batalhas de produtos aqui no canal Já tem um tempo que eu quero fazer esses vídeos no estilo de batalha de produtos testados por mim E eu resolvi gravar o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem dessa ideia E aí eu quero gravar batalhas de vários produtos, de vários segmentos, de casa, coisas minhas, beleza Percepções que eu tenho ao usar produtos diferentes do mesmo segmento Então pra começar a estrear essa categoria de vídeos aqui no canal, eu resolvi fazer uma batalha de travesseiros Eu comentei num vídeo aqui no canal, um vlog, relatando que os meus travesseiros não estavam bons O fato é que quando eu me mudei pra esse apartamento, já fazem 5 anos e meio Eu comprei travesseiros novos, então eu comprei os travesseiros pra mim, pro Lucas Renovei os travesseiros que eu tinha Só que depois de um tempo, principalmente nos últimos meses, eu tenho sentido que os travesseiros estão muito ruins Estão meio que estavam meio capengas Então eu resolvi ir atrás de travesseiros mais tecnológicos Travesseiros que permitem melhor a qualidade de sono Primeiro eu comprei o travesseiro anti-estresse da marca Emma E depois eu resolvi comprar o travesseiro Snow da I Want Sleep Então esses vão ser os dois produtos que a gente vai comparar aqui E eu vou explicar o que eu achei de cada um deles, minhas percepções positivas Enfim, de cada um e vou relatar aqui a minha experiência usando esses produtos Como eu falei com vocês, o travesseiro que você escolhe pra dormir faz muita diferença na qualidade do seu sono Se você dorme com o travesseiro ruim, você pode acordar com as costas doloridas Sabe aquela tensão que você acorda de manhã, aquela sensação de que você não está descansado Isso pode acontecer por conta do seu travesseiro O travesseiro, o seu colchão Então o colchão e o travesseiro precisam estar muito alinhados Então é interessante você perceber isso E observar o que você pode melhorar pra ter uma boa noite de sono Que a gente sabe o tanto que uma boa noite de sono é algo revigorante Eu acho que depois que você se torna mãe, você entende que dormir bem é a melhor coisa que você pode fazer Porque uma noite mal dormida realmente acaba com o seu dia seguinte E foi buscando uma melhor qualidade do sono Que eu fui atrás de travesseiros melhores, com mais tecnologia pra poder me ajudar E aí eu comprei primeiro o travesseiro Ema Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é este daqui Eu trouxe aqui algumas especificações deles pra explicar de uma maneira mais detalhada O travesseiro Ema, ele tem 40cm por 60cm Você pode ver que ele é bem grande Tem uma altura aqui considerável E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da altura aqui Foi um ponto que pegou Pra mim Sem querer dar muito spoiler O travesseiro Ema, ele possui três camadas Eu vou abrir pra vocês aqui Aí a gente vai conseguir conversar sobre elas Duas camadas são como se fossem parte da capa do travesseiro E aqui no meio a gente tem um outro travesseiro, né? Dentro do travesseiro Que é aquele travesseiro da NASA, tá? Que muitas pessoas usam esse tipo de travesseiro aqui Que é um travesseiro da NASA Ele tem uma memória de espuma pra cervical Então você coloca aqui E ele traz ali uma melhor posição pra sua coluna A capa do travesseiro possui fios de carbono E quando a gente tira esse enchimento aqui Ele fica bem mais molinho Bem mais macio Esse travesseiro Ema, anti-estresse Ele possui, né? Uma promessa de que a capa dele Faz com que você fique mais relaxado E tenha uma melhor qualidade de sono Através da capa que ele possui Eles mencionam que o travesseiro Ema Ele pode ser ajustado Porque você pode retirar isso daqui ou não Hoje o travesseiro Ema Ele custa R$349 E ele não pode ser lavado Tá? Ele não pode ser lavado Agora eu vou falar um pouco Sobre as minhas percepções E a minha opinião sobre esse travesseiro Inicialmente eu achei muito interessante De ter esse Essa espuma da NASA, né? Esse mini travesseiro da NASA Dentro do travesseiro Eu achei essa ideia legal Por quê? Eu já vi esse travesseiro da NASA E eu nunca me adaptei muito bem com ele Mas como ele tinha Essa capa Que é mais macia E apenas o recheio do travesseiro É com essa tecnologia da NASA De ajuda aí para a cervical Eu pensei que isso poderia ser Muito interessante para mim Porque me ajudaria A ter esse benefício Do auxílio da espuma Mais a capa Que deixa tudo mais macio Que é bem macia mesmo Só que o que aconteceu? Quando o travesseiro chegou aqui Ele vem em uma caixa normal Tá? Uma caixa Igual a qualquer outra caixa Vem embaladinho E ele já vem Preparado Como que eu posso falar assim? Ele já vem pronto para uso Já no plástico É só você abrir e usar E aí o que aconteceu? Quando o travesseiro chegou aqui E eu fui usar ele Eu já achei ele assim Imediatamente muito alto Com a espuma Né? Com essa espuma do meio Eu achei ele assim Realmente É um pouco desconfortável para mim Fica um travesseiro muito alto E eu acabei tendo que tirar Isso daqui Mas Mesmo retirando O recheio do travesseiro E tirando para mim O grande diferencial Que era Essa espuma Aqui da NASA Eu ainda fiquei Com um travesseiro Muito alto Então assim Eu Assim Eu não gosto De travesseiro muito alto Tá? Eu gosto de um travesseiro Que fique confortável Eu acho que é importante A gente mencionar isso E mencionar também Que cada pessoa Tem a sua particularidade Pode ser que um travesseiro mais alto Seja efetivo para você Se você é uma pessoa mais alta Pode ser interessante Eu tenho 1,67 Eu não me considero Uma mulher baixa Mas também não sou uma mulher Extremamente alta Então Para mim Não me adaptou De uma maneira legal Por quê? Eu tive que retirar O recheio E eu ainda achei Que ficou um pouco alto Para mim Né? E aí Também Achei que Não sei Ficou Mole demais Não gostei muito Agora A gente vai conversar Um pouco Sobre o travesseiro Snow Da I Won't Sleep Bem Primeiro Eu queria falar Que o travesseiro Snow Da I Won't Sleep Ele é completamente Diferente do travesseiro Emma Ele possui uma outra tecnologia É um travesseiro tecnológico Assim como o Emma Mas a tecnologia dele É diferente Assim Pelo menos Para a minha percepção Quando o travesseiro Emma Ele tem três camadas O travesseiro da I Won't Sleep Ele tem um negócio Que eles chamam De Memory Form Flakes Que seria um Como se fosse Uns flocos de gel De memória Que aí você utiliza O travesseiro E ele volta Para o lugar Vou mostrar Para vocês Inclusive Olha O travesseiro Ele vem com uma capa Que a gente vai falar Sobre ela E uma outra capinha Aqui dentro E aqui A gente tem Esses flocos Em gel Olha Estão vendo? Gente Isso é muito macio Dá vontade De ficar apertando O tempo inteiro E aí ele vem Dentro Do recheio Do travesseiro E vem também Uma capa Então o travesseiro Ele é o conjunto Desses gels Desses flocos De gel Que eles chamam De Memory Form Flakes A marca Com a capa Do travesseiro Que é em bambu Essa capa Em bambu Ela tem uma textura Gente Muito boa E é uma textura Que é muito agradável No quesito Temperatura Então principalmente Se você mora Numa cidade Mais quente Ou gosta Desse ajuste De temperatura No travesseiro É muito prazeroso O travesseiro Da I One Snip O modelo Snow Ele também Não pode ser lavado Ele possui As medidas De 50 Por 70 E ele está custando Hoje No site da marca 347 reais Tá bom? Bem Deixa eu mencionar Pra vocês Como que foi A minha experiência O travesseiro Da I One Sleep Ele veio completamente Diferente do travesseiro Emma Ele vem Num pacotinho E nesse pacotinho Vem uma bolsinha Que eu achei super fofo Inclusive as minhas meninas Adoraram Dentro dessa bolsa O travesseiro Ele vem como se fosse A vácuo E aí eles pedem Pra você deixar Abrir o travesseiro E esperar por 3 horas Para que os flocos Eles tomem As suas devidas Dimensões Pra eles saírem Daquele vácuo E ocuparem O espaço Que lhes é devido O travesseiro Ele promete Ser 100% ajustado E realmente Ele é Porque você pode Tirar esses flocos Conforme a sua necessidade E isso pra mim Foi um grande diferencial Ao longo das semanas Eu comecei a usar O travesseiro E Nas duas primeiras noites Eu achava Que ele ainda Estava um pouco alto Pra mim Então retirava Na parte da manhã Um pouquinho da espuma Pra ajustar E foi aí Que eu encontrei A minha altura Ideal de travesseiro Eu achei isso Muito interessante Porque você retira E aí Você pode ir Juntando ali Olha Olha aqui Eu tenho quase Outro travesseiro Aqui Eu botei nessa capa Que eu tinha Aqui na minha capa Uma capa de travesseiro Qualquer E tem assim Praticamente um travesseiro Para as minhas filhas Um travesseiro Para a Julinha Por exemplo Ela tranquilamente Poderia usar Esse travesseiro aqui Que tá muito legal Pra ela Esses daqui Olha Foram os que eu tirei Olha Tá tudo aqui dentro Muita gente faz isso Eu vi resenhas Aqui na internet De pessoas que tiraram E fizeram dois travesseiros Para si mesmo Olha Então eu retirei E aí eu fiz Por exemplo Eu tirei um pouco Um dia Achei que tava bom Aí no outro dia Eu achei que poderia Ficar um pouco mais baixo Eu retirei E eu achei que Eu consegui ajustar 100% Da maneira que eu gosto Então achei super interessante isso Outro diferencial Desse travesseiro Foi essa capa Aí o toque É muito gostoso É um toque fresquinho Assim sabe A capacidade que tem Da troca de temperatura A gente consegue Realmente sentir É muito bacana E assim Aqui em Belo Horizonte Não é uma cidade Extremamente quente Mas faz calor Mas eu fiquei pensando isso Pra quem mora Em cidades muito quentes O tanto que Vai ser Perfeito Sabe O tanto que é efetivo O travesseiro Da One Sleep Ele é um pouquinho Maior E o que Particularmente Eu gostei mais Porque aqui Por exemplo Cabe eu e minha filha Dormindo aqui Nesse travesseiro Uma coisa que Eu fiquei na dúvida Quando eu fui Comprar esse travesseiro É Será que esse negócio Desses Form Flakes Vão realmente funcionar Será que não vai ser mais Uma espuma aleatória Mas não Gente Realmente assim Ele segura A pressão Da sua cabeça Do seu corpo E esse gel Ele acomoda Perfeitamente E aí Você usa E aí Depois volta Assim De uma maneira Maravilhosa O meu Ele veio Com todo Aquele enchimento Mas eu retirei Porque Igual eu falei com vocês Eu acho que Travesseiro é uma coisa Muito particular E é interessante A gente conseguir Ajustar E deixar Então Eu coloquei O que eu não usei Aqui O que eu achei Muito bom Porque a gente Igual eu falei Consegue aproveitar De uma outra forma Uma coisa que eu achei Interessante No travesseiro da One Sleep Que vale detalhar Foi a apresentação Eu achei bonitinho Aquela bolsa Sabe Acho que até Para um possível presente A gente tem um dia Das mães aqui agora Eu achei que Fica uma coisa Assim Linda Super interessante Assim Para presentear Eu adorei As minhas meninas Amaram essa bolsinha E ficam usando Aqui em casa Tá uma coisa Resolvi colocar Aqui no final Uma tabela comparativa Para vocês verem Detalhes Dos dois travesseiros E as especificações De cada um deles De forma mais detalhada Claro né Que eu consegui Um cupom Lá no iOne Sleep Para vocês Eu consegui Um cupom De 10% Usando o código Vida de casada Você garante 10% Não só Neste travesseiro Aqui Que é maravilhoso Que eu amei Mas também Em todo o site Então use o cupom Porque tem também Colchão Tem vários outros Produtos lá E vocês vão poder Aproveitar Usando esse cupom De 10% Eu vou ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado E que esse vídeo Possa ter te ajudado Na escolha Do seu travesseiro Qualquer dúvida Que vocês tiverem Coloque aqui abaixo Que eu posso te auxiliar Respondendo Sobre essa batalha E se você gostou Desse estilo de vídeo Aguarde Porque eu vou fazer Muitas batalhas De produtos Que eu gosto Que eu consumi E que eu possa De alguma forma Te ajudar A fazer a melhor escolha Eu vou ficando Por aqui Um abraço E até mais Um abraço Um abraço Um abraço